sacanagem tá, mas beleza, o pessoal tá vendo agora na tela deles, você com o Bumstead, dando a mão ali e tal, como que foi esse encontro, cara? cara, foi bizarro eu fui o único cara a poder entrar no CT esse dia e tirar foto com ele, eu fui o único a ser convidado pelo Ramon pra entrar lá e conhecer o Chris Bumstead legal demais tirei foto com ele, ele elogiou quando, tipo eu fui que nem fã mesmo, assim, sabe? sou fã do cara o Ramon é meu amigo pessoal desde a época da mansão a gente morou na mansão juntos a gente tem uma história desde lá desde o início, quando ele chegou em São Paulo que nem eu, mas ele já é meu amigo então já tem como costume ter ali do meu lado o Mr. Olympia, sabe? agora o Bumstead, tipo, querendo ou não ele também é uma grande referência, igual o Ramon também gosto dos dois por igual porém, pô qual a oportunidade que eu vou ter de novo de ver o cara, sabe? então eu cheguei nele lá troquei ideia eu já fui empolgadaço tirei a foto com ele pedi pra tirar a camiseta se eu puder ele falou que de boa ele falou, ah, só eu não posso tirar falei, não, sem problema você não precisa aí, quando eu saquei a camisa assim ele olhou e ele ah, essa genética dos brasileiros eu fiquei super empolgado quando ele falou isso aí a gente tirou uma foto e tal, se cumprimentando e fiquei acompanhando o vídeo deles na verdade, o treino deles dele com o Ramon foi bem legal, cara foi bem legal demais esse dia fiquei bem feliz que loucura ele meteu um elogio pra você então, hein? ser elogiado pelo Bumstead não é qualquer coisa, hein, cara? pô, cara é bizarro no mesmo dia no mesmo dia não dois dias depois o Jay Cutler me seguiu, velho eu fiquei, cara é verdade, né? ele me seguiu eu mandei mensagem pra ele agradecer aí ele, ah, cara continua assim parabéns, tá no caminho e tudo mais pô, muito foda é muito foda pô, é muito gostoso, né, cara quando um cara desse calibre começa a te seguir ou te elogia parabéns por isso, cara parabéns demais foi muito louco, né essa vinda do Bumstead pro Brasil de repente eu acordei um domingo e fui lá e as minhas mensagens tinha uma galera de Araraquara eu morei em São Carlos muito tempo aqui na interior de São Paulo tô morando em Ribeirão Preto hoje mas eu morei uns 20 anos em São Carlos então assim pra ir pra minha casa com meus pais eu passava por Araraquara dentro de Araraquara eu tinha amigos no Araraquara enfim, cara aí eu ocupo o Bumstead em Araraquara na rua de Paralelipípedo eu falei não, isso aqui não é real é muito louco, né qual a chance? qual a chance, cara? qual a chance, velho? jantando no Vitória eu falei caramba é, tipo foi basicamente isso pra mim é uma sensação eu falei mano, qual a chance o cara tá aqui em São Caetano eu tirei foto com ele mas algumas pessoas me perguntaram em relação a isso como que fica o seu coach é o Eduardo Correia como que fica essa relação e como que tá como que foi vocês continuam juntos bom essa é uma informação meio delicada brincadeira tá tudo certo continuamos com o trabalho continuamos com nossos mínimos objetivos e sempre não chegamos a sentar em si e conversar da situação após a minha mudança mas antes da mudança já ocorreu uma conversa então essa conversa que já teve antes já me algo mais antecipado fez com que eu ficasse mais tranquilo e eu acho que também o próprio Correia ia ficar mais tranquilo porque eu acabo sendo claro com ele sendo justo com ele e também sendo um cara sempre verdadeiro sempre estando do meu lado faz com que a gente fique seguro de tudo então conversei ele sempre me apoiou em todas as decisões que eu quisesse tomar na minha vida o Correia ele não faz só parte ali de um coach só pro campeonato só pra preparação não ele é um cara que como ele trilhou já um caminho ele sabe aonde eu devo pisar e sempre quando ele pode dar uma dica cara ele não sendo não sendo muito entrão ele consegue ser bem invasivo sempre ali ó isso aqui é mais entendeu ele sempre manuseando assim a situação e cara isso me dá uma segurança absurda porque ele sempre tá ali do meu lado mantivemos o protocolo continuamos com os nossos planos de campeonato de carreira e eu não sei como vai ficar a situação onde eu digo tipo pô eu tenho o meu canal individual a gente pode gravar tanto no canal quanto no dele a gente tinha uma rotina de gravações perto de campeonato até fora de campeonato na outra marca então é algo que que a gente vai introduzir ou no meu canal ou no dele os conteúdos não vão parar por conta disso nosso contato vai parar por conta disso tenho planos pra ir pra Florianópolis ano passado eu fiquei cinco meses em preparação em Florianópolis foi bem legal e esse ano eu prefiro pelo menos ficar um mês dois meses lá pra ter mais contato ficar mais perto do Correia e cara a gente tem esse esse vínculo aí que é bem legal entendeu bem legal mesmo muito bom você treinou e aí Abertura